O que faz desagradar e é todo mundo escutando o repetista se lascando e não vejo ninguém pagar Vou ver quem dá uma grada e a moça que tá de lado pode pegar e gravar Quem é que dá um trocado e quem não pagar é viado, só é homem quem pagar É todo mundo escutando o repetista e tá rimando e qual é o primeiro a dar Quero é saber do primeiro, do quarto e do derradeiro, lá vai rima sem parar Quando eu falei no trocado, aí já correu um viado somente pra não pagar É homem de bom coração, doutor de bom coração, quanto é que você vai dar Vou amar, vou amar, vou amar, vou amar, vou amar, vou amar, vou amar Se eu fosse uma menina e eu beijava e esse moço dava um beijo no pescoço Ficava, levava pra aquela esquina pra gente se dividir E na hora de sair, na sua boca beijava e abria as pernas beijava, sua mandioca fofinha É assim da gente em casa, doutor tem voz de garganta e lá vai rima sem parar Muito obrigado doutor, e na mandioca do senhor a mãe dele vai segurar trains ir Birth Lur Parler é o outro que envia Moreno em que ele é de bem گ statistics E birdam quando vai correr Ameteu o Morenão o irmão da Vera-Verão o bem ove o career O negame de bom prestar que meu pai meu pai virou veado quem não paga vai virar Mil extensive e doorter em que se dividir Não tem nada pra me dar O moreno tá lá Mas ele é outro que confere Que eu já cantei em Itaquera Quanto mais nesse lugar Ajuda eu, o pessoal O outro que tá presente Moreninha, seu pedido Do pedido, não é que está Vai de pique na ureia Quando chega na cadeia Os taralhos vai adorar Eu quero é cantar rimado Doutor Zé civilizado Mandou dez pra eu cantar Mas ele é outro cidadão E o homem quer portidão O quanto é que o senhor vai dar Cabelo já tá branco Mas tem dinheiro no banco Que é pra com mulher gastar Diga se você me ajuda Que a minha mãe tá buchuda Foi você que dormiu lá Me dê qualquer outra cara Que eu tô meio desvantelado Difícil e dia pra cá O peito do cidadão Homem de bom coração Mulher difícil pra rapar Me diga isso se eu pago Se não eu jogo uma traga Pra os ladrões rogar Mande pra mim o dinheiro Me certinho meu pandeiro Que eu não fiz eu mandar Paga logo se é pré-ar Que é calmo companheiro Seu amarelo fuleiro Você manda aí pra lá Cidadão me certivou Dois reais ele deixou Com dez do lado de cá Terceiro de camisa vermelha É ouro que no marulho Quanto é que você vai dar Terceiro de camisa vermelha Só que tem um cunhado E cá depois dele contado Não dá uma guaraná Terceiro de camisa vermelha Qual é outro brasileiro Que tem grana pra gastar E aquele que tá com fim Vou tratar um desafio Já correu pra não pagar E deu a carreira do cal Só levantou a mão Já correu pra não pagar E sua vez meu companheiro Me cê diz meu pandeiro Que eu tô doido pra cantar Esse é rico pra danar Eita carteira bonita Se eu fosse uma catinta Eu vou ir até furar Eu vou viajar Dois reais ele me do Eu vou lhe chamar de pachor E eu vi o casal pagar Dois reais ele me dá E a morena, morenão Rapaz de boa atenção Cidadão e a população E esse é aposentado E o que é bom está guardado Todo meio vai lá buscar Dinheiro caiu no chão Até o vento é ladrão Tá treinando pra roubar E da dose que não tem Melhor do que Deus ninguém Maior do que Deus não há Paga louco se é praia Balançou com a cabeça Se Deus queira que ela endoideça Que é pro diabo carrega Quere bem, ai amado Obrigado cidadão Rapaz de boa atenção Consegue o senhor pagar Quere bem, ai amado Essa aqui tá procurando Enferno que tá encontrando Tá de sexto a cara Quere bem, ai amado Esse tá desempregado Esse tá doido, tá lascado Não tinha nada pra dar Ó o dinheiro lá de lá Nos doutor que tá presente Esse doutor de repente Quem é que falta pagar Quere bem, ai amado Muito obrigado senhora E o verso é feito na hora E o rapaz vem ajudar Quere bem, ai amado Lali é montoqueiro Botou dentro do pandeiro E o vento já vem tirar Quere bem, ai amado Valeu, presta atenção Pega o dinheiro no chão Faça o favor de tragar Eu vou viajar Entregue o meu dinheiro Num assunto do pandeiro E essa aqui é popular Quere bem, ai amado Véinha aposentada E eu tô meio desmantelado E essa aqui reajeita Quere bem, ai amado Ô moço, muito obrigado Caceteu seu namorado E onde diabo que ele tá Eu vou viajar Muito obrigado casado Na sua terra o natal Se pedia você falar Ele bem, ai amado Correndo da minha cor Deu o voto é meu favor Enquanto é que você vai ganhar Ele bem, ai amado Esse daqui que tá duro É massa sem ter futuro Mulher não quer pra casar Ele bem, ai amado O doutor já me deu dez Sou bastava de Mosé E se pediu você cantar Ele bem, ai amado E se deu uma quantinha Se desse mais eu queria Mas como não deu destaque Ele bem, ai amado Esse aqui já resolveu Na sua terra choveu E na minha só fez pingar Ele bem, ai amado Você tá aposentado E eu tô duro e acabado Com a tete coroada Ele bem, ai amado Esse aqui tá procurando Meu juiz tá virando Quanto mais puxa, mais gás Ele bem, ai amado O dinheiro que ele deu Foi o cego que perdeu Vá se embora, roda é má Eu vou viajar O doutor faz também Melhor que Deus Ninguém tá na hora de ajudar Ele bem, ai amado Vou lhe chamar de doutor De capitão, governador E tem grana pra me pagar Ele bem, ai amado Eu chamei ele de doutor Também o que ele mandou Não dá uma guaraná Ele bem, ai amado Vai rindo com o paeiro E o bacana com o paeiro E o senhor como é que tá Ele é onde sabe Ele tá velho, feio de um gão Afinado, ele é onde Deixa ele o homem pra lá Eu vou viajar Esse aqui deu uma trocada E eu quero cantar rimado Na hora que canta vai dar Ele bem, ai amado O doutor já tá assim mesmo Num amendoim Não vai mais a levantar Ele bem, ai amado Esse aqui tá com a dor Que não és uma bicha louca Nem eu vou te comparar Eu vou viajar E a loura tá telefonando Tá de barriga ligando Tá na hora de pagar Eu vou viajar Com a própria estação Não paga, não diga não Até terminar de cortar Eu vou viajar Com loura e eu tô brincando E a doutora tá parando Parou de um lado de lá Ele bem, ai amado A doutora pra gente é bela Numa mulher que nem aquela E é difícil pra rapar Eu vou viajar A doutora deu um dinheiro E você diz Meu pandeiro Quanto a doutora vai dar Eu vou viajar Você não me pagou não Deus queira que os ladrão Limpiciga até roubar Eu vou viajar Vou fazer o paradeiro Meu amigo, companheiro Quem é que falta pagar Ele bem, ai amado Você não dá um presente E essa mocinha até sempre Nunca vi que me gaguejar Ele bem, ai amado Você não me pagou não Não pagou o meu baião E eu comecei a gaguejar Eu vou visitar O senhor comando um bolso E um cacoro no pescoço Pé na hora me danar Eu vou visitar O cidadão da minha dor Dê um voto a meu favor Qualquer que o senhor vai dar Eu vou viajar Vai lá pra lá trombadinho Cheirando essa murrinha Lega essa cola pra lá Eu vou viajar Cidadão meu e cedinho Calabora o meu pandeiro Manda qualquer um dinheiro Que o rapaz vem ajudar Eu vou viajar Essa queijinha ajudou E é bacana, é admirador Da rima que eu deixar Eu vou viajar É suado, tá obrigado E o povo civilizado Tá na hora de pagar Eu vou viajar Aquela ali é motoqueiro Gostou de ver o roteiro De quem nasceu pra cantar Ele bem, ai amado É motoqueiro, companheiro Na pacada, no pandeiro Lá vai rima sem parar Tem que precisa de contar Tem dinheiro na minha mão Me preste bem atenção Lá vai rima sem parar Eu vou viajar É suado, tá obrigado Que eu vou fazer o parado Na rima que eu deixar Eu vou visitar Já tem o cd da gente Custado é real somente O cd pra quem pagar Ele bem, ai amado Eu avistei o doutor E ele é admirador Parou do lado de lá Eu vou viajar Eita bigode perfeito Se o meu fosse desse jeito Eu não mandava tirar Eu vou visitar Esse doutor de bigode Você parou no pagode Quanto é que o senhor vai dar Ele bem, ai amado Mane, qualquer um trocado Qualquer coisa Seja de lado Diga quanto o senhor dá Eu vou visitar Você dá o que quiser O que puder O que tiver Boa vontade de pagar Tá ruim dele mandar Eu chamei ele de doutor E até de governador E o peste não quis pagar Eu vou viajar Me diga que paga o roteiro De quem nasceu pra cantar Eu vou visitar Diga se é estudado E eu sou um representante Da cultura popular Eu vou visitar A mocinha tá pensando Ela tá analisando Na grana que ela quer dar Ele bem, ai amado Você diga que vem Diga se tem ou não tem Diga se dá ou não dá Eu vou visitar Morena tá pensando Do jeito que eu tô olhando Não tem nada pra dar Eu daqui vou viajar Eu avistei o galego E esse aí tem bom emprego Quanto é que você vai dar Ele bem, ai amado Galego, meu companheiro Você diz o meu pandeiro Quanto é que você vai dar Ele bem, ai amado Ele ali é o galego Se cismar de dar o rei Ganha um ano sem parar Eu vou viajar Quem gostou Vai dar palmas Obrigado